Nós temos, inclusive, um vídeo desse indígena feito dentro da Polícia Federal, no momento que ele fala da situação que ele está. Vamos ver um trecho desse vídeo. Meus amigos, irmão, povo brasileiro, cacique, líderes, estou bem, graças a Deus. Eu estou em paz e eu quero pedir, como eu tenho amado os senhores aís, e se os senhores me amam também, me consideram servo dos senhores aí, eu quero pedir que os senhores não venham fazer conflito, briga ou confronto com a autoridade policial. E venham viver em paz e não podem continuar o que aconteceu, infelizmente, e essa destruição dos carros, ataque, assédio da Polícia Federal. Porque nós sabemos que somos povo, os senhores aí, o povo santo, povo de bem, povo que não compactua com o derramamento de sangue, com briga, com conflito. A nossa luta não é contra as pessoas humanas, contra as prosperidades espirituais. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, é uma ordem. Deus abençoe.